Bando puto na cena Tu pensou que acabou né, mas tá apenas começando Alô Everton do Whisky, HL Produções Aí a Produções estourou Vem pra mim Ela gosta da pegada do bandido Viaja na pegada do maloca Que é do jeito diferente Do jeito que ela se solta Ela gosta da pegada do bandido Viaja na pegada do maloca Que é do jeito diferente Do jeito que ela se solta Grafice se gravando Bota na pegada do maloca Bota, bota Bota pelo jeito que ela gosta Bota, bota Bota na novinha essa gostosa Fica de quadro não para Bota, bota, bota Aí a Produções HL Produções Bota, bota Bota bem do jeito que ela gosta Bota, bota Fica de quadro não para Fica de quadro não para Ela gosta da pegada do bandido Viaja na pegada do maloca Que é do jeito diferente Do jeito que ela se solta Ela gosta da pegada do bandido Viaja na pegada do maloca É do jeito diferente E o jeito que ela gosta Ela gosta que bota E é do jeito que ela gosta Bota 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 Equipe Cajasson, Cid Paredão, Banana Paredão Alô, Caia Araújo, tamo junto, meu pai bravo Gosta que bota Bota na novinha só gostosa Bota, bota Grave-se se gravando Bota, bota Bota, bota Bota na novinha só gostosa Bota, bota Eu não tô entendendo Bota, bota Bota, bota O que eu amo Bota, bota Bota na novinha só gostosa Bota, bota Bota pelo jeito que ela gosta Bota, bota Bota na novinha só gostosa Bota, bota MRC Gravações